Moro no lugar comum Junto daqui, chamado Brasil Feito de três raças tristes Folhas verdes de tabaco e o guaraná-guarani Alegria, namorados Alegria, disse sim Manequins emocionadas Sontouradas de Madrid E em matéria de palmeira Ainda tem o Buriti perdido Símbolo de nossa adolescência Signo de nossa inocência índia Sangue do Pico Falar um sabiá Poeta Gonçalves Dias É que sabia Sabi lá Se não queria Uma Europa bananeira Digo lá Tristes tópicos Sabiá Laranjeira Aliás, meu camarada O cantor popular Falou divinamente Deus Deus é uma coisa brasileira Notestinamente Paciente Oh, Vladimir Minha É que o Eagle A CIDADE NO BRASIL